Entender português 3 problemas frequentes 1. Os falantes de língua portuguesa falam muito rápido! O que podes fazer? Ouve podcast no Spotify e vê vídeos no YouTube. Pois nessas plataformas podes mudar a velocidade e ouvir mais devagar. 2. É difícil encontrar materiais em áudio em português, como por exemplo audiolivros. O que podes fazer? Privilegia materiais autênticos e utiliza o que já tens ao teu dispor. 3. Plataformas de streaming, CDs de manuais, televisão e outros. Procura também um parceiro de Tandem e pede dicas ao teu professor ou professora. 3. É difícil compreender onde acaba uma palavra e começa a próxima. O que podes fazer? Ouve áudios de um manual de português e usa as transcrições. Marca que palavras são ligadas ao falar e tenta perceber como essa ligação é feita e o que muda na pronúncia. Fala com o teu professor ou com a tua professora e treina estruturas semelhantes. 4. Dica extra Tenta encontrar estratégias para manter a motivação alta e celebra os progressos que fazes. Aprender uma língua não é uma tarefa para um dia só. É um processo. Desfruta! Aprender uma língua não é uma tarefa para um dia só. Aprender uma língua não é uma tarefa para um dia só. Obrigado.